Aí depois se ela alagou o combo, se ela for limpar, só vem aquela vassourinha de pelo macia, não precisa ser o pano não. Aí vem com a vassourinha espalhando assim, ó. Você tá age dois minutos melhor ainda, viu? Quanto mais ele age, mais ele limpa. O que eu tô fazendo imediato, só pra senhora ver aqui. E aí, bom? Bom. Aí eu cortei. Aí eu cortei, não vai ficar, tá? Fiz na milagre. E como que passa o brilho? Resina. Resina, a base dada. Aí esse ó vai secar bem, é como se fosse, deve ter gente marcada e cera em color marcado. Passa pano em rodo, depois que estiver limpo e seco. Joga um pano seco no rodo, encharca o pano e vai encerando. Puxa o brilho. Ah, tipo cera, tipo cera. Só que ele não sai quando só lavar. E outra coisa, dá brilho. Pessoal tá fosco, já tá sem brilho.